Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, há 22 dias das nossas eleições, num dia muito especial, e aí eu quero agradecer a todos vocês, porque nós ultrapassamos a marca de mais de 600 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. É uma marca muito bacana e é muito gratificante saber que o nosso espaço aqui serve para conectar pessoas pelo mundo inteiro, brasileiros espalhados aqui no nosso território também, que estão antenados com a realidade do nosso país e que não se conformam com as iniquidades, com as injustiças e que querem, de alguma maneira, ajudar outras pessoas a compreender melhor o que está acontecendo aqui no Brasil. Vocês são muito importantes e nesse processo eleitoral vocês são fundamentais. E o nosso propósito aqui é reunir mais pessoas. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva também, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá. Se puder, participe dos nossos chats, que eu sempre abro um pouquinho antes das 5 horas até 5 e meia, e interaja com as outras pessoas que estão sempre aqui no nosso portal. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. É uma forma adicional de você incentivar o nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente que temos muitas coisas a fazer. Gente, hoje mais cedo eu fiz um encontro aqui com vocês num dia muito atípico aqui para a plataforma, porque todos os canais no mundo inteiro foram desmonetizados. Então está um tumulto total, o YouTube não está recomendando os vídeos, enfim. Mas a gente vai continuar aqui a manter os nossos encontros até esse problema ser resolvido, porque, enfim, já faz parte aqui do nosso cotidiano, da nossa missão, né? Hoje mais cedo, portanto, eu analisei o que foi o horário eleitoral de ontem, as duas campanhas, mostrei aqui algumas cenas, e também comentei alguma coisa muito ampaçã sobre as pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais do Datafolha foram essas aqui que os jornais estão replicando no dia de hoje. O Globo dizendo, Datafolha aponta Lula com 49 e Bolsonaro com 44. A primeira manchete também da Folha é essa, né? Lula marca 49, Bolsonaro 44, nulos e brancos são 6%. Gente, esses números são exatamente os números do resultado do segundo turno. E daqui para frente, a gente vai olhar essas pesquisas de um outro modo, porque elas estão absolutamente balanceadas. Elas foram reorientadas para corrigir erros que tiveram no primeiro turno. Portanto, não dá nem para a gente comparar essas pesquisas de agora com as pesquisas anteriores, porque houve uma alteração na metodologia. Eles estão tentando fazer ali um pente fino para descobrir exatamente qual foi o erro, quais foram os erros. Então, é melhor a gente aguardar agora uma outra pesquisa para a gente ter uma noção exata de como anda o sentimento do eleitor aqui no nosso país. Como eu frisei mais cedo aqui para vocês, essa campanha eleitoral não começou agora. Essa campanha eleitoral começou há muitos anos. E o personagem que nós já sabíamos que iria disputar a reeleição era o atual presidente da República. E ele está sendo muito eficiente para os grandes interesses econômicos de uma superestrutura de dentro e de fora do nosso país. O povo está perdendo, o povo está sendo esmagado, perdendo direitos sociais, a qualidade de vida está piorando, os salários estão piorando, os serviços públicos estão piorando e o orçamento público do ano que vem está pior também. Não acenando com nenhum tipo de melhoria para nenhum tipo de área. A campanha eleitoral serve para denunciar esse tipo de situação. Mas não se engane, o Bolsonaro teve 50 milhões de votos, 51 milhões de votos. Esses votos são provenientes dessa omissão de informação que os grandes meios de comunicação acarretaram, fazendo com que essas pessoas não soubessem exatamente o quão mal é esse gestor público, se é que ele gerencia alguma coisa no nosso país, e uma figura absolutamente desqualificada e desclassificada. Eles estão conseguindo fazer uma campanha que tem alguma eficiência para reacender na parcela do eleitorado brasileiro um antipetismo, um antilulismo, um antiesquerdismo, e isso está fazendo com que seja explicável que uma parcela da sociedade brasileira ainda esteja junto com o Bolsonaro. Ele foi preservado ao longo desses anos, como eu tenho denunciado aqui para vocês várias vezes. Porque não se justifica alguém que tenha feito o que ele fez durante a pandemia, que atacou tanto a nossa sanidade física e nossa sanidade mental, que ainda esteja em condições de disputar eleições aqui no nosso país. Ele trafegou esses quatro anos dentro de algumas redes que trafegaram paralelamente aos grandes veículos de comunicação, falando mentiras, aprofundando preconceitos, causando estigmas, causando distorções, fazendo uso da religião, fazendo a aplicação do pânico moral, do pânico político, do pânico vermelho, enfim. Tudo isso foi sendo gerenciado por essa turma sem que os grandes veículos fizessem contestação. Só para citar um exemplo, nunca o telejornal mais importante do nosso país pegou uma live do presidente da República para rebater situações absolutamente absurdas. Claro, teve uma exceção aqui, outra acolá, mas eles nunca fizeram uma cruzada de conscientização do povo brasileiro ou de informação, como aconteceu em outros períodos do nosso país. Por exemplo, no impeachment do Collor, as campanhas, as informações que vinham a público ao redor das coisas que estavam acontecendo com o Collor de Mello fizeram com que houvesse uma pressão política e ele sofresse o impeachment. A mesma coisa aconteceu quando foi revelado o escândalo do Mensalão, o escândalo do Petrolão, o impeachment da ex-presidente Dilma. Nós tivemos campanhas maciças. Quando a gente olha para aquele cenário lá atrás e olha como foi o comportamento dos grandes veículos numa pandemia com resultado morte aqui no nosso país, aos montes, aí a gente não tem como negar que os meios de comunicação objetivamente ajudaram Bolsonaro. E ele continua a trafegar nessa lógica. Ele faz campanha fazendo o perfil do personagem que todos conhecem dele, de uma pessoa mal educada, de uma pessoa raivosa, de uma pessoa virulenta, uma pessoa desbocada. E no horário eleitoral ele está tentando atingir um outro público. Ele está tentando enganar esse público numa pele de cordeiro, para que as pessoas relevem um pouco a criatura insana que ele é, de fato, a criatura malévola que ele é, de fato, no seu cotidiano. Pois bem, algumas coisas vão surgindo à tona no meio dessa situação toda. Como eu disse a vocês, esse tipo de sentimento que muitas pessoas incorporaram do Bolsonaro fazem com que elas tomem algumas atitudes e de repente elas encontram a lei e quando encontram a lei eles se arrependem, como foi o caso que eu mostrei ontem. E hoje mais um arrependido e que vai ficar ferrado de multas que ele vai tomar na cabeça. Aquele empresário que ofereceu R$200 para cada funcionário que votasse em Bolsonaro, pois é, o Ministério Público do Trabalho foi atrás dele. Ele está do lado ali de um membro do Ministério Público do Trabalho e ele está sendo obrigado a se retratar, tomou uma multa para pagar R$2 mil para cada funcionário, vai ter que assinar a carteira de todo mundo e está tendo a empresa dele levantada pelo Ministério Público do Trabalho, se ele está devendo alguma coisa. O volume de multas que ele está tomando é gigantesco, que isso sirva de exemplo para outras pessoas que tentam comprar votos, tentam fazer pressão sobre os seus funcionários. Vamos pegar um trechinho aqui do pedido de desculpa de mais um bolsonarista arrependido. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vim aqui primeiramente pedir desculpa a vocês, que são meus funcionários da empresa. E em segundo, vim pedir desculpa à sociedade brasileira pelo ocorrido vídeo que aconteceu na terça-feira passada. que eu simplesmente pedi ao meu funcionário para que votasse no meu mercado. Certo? Então, gente, o seguinte. Ocorreu um erro. E eu quero falar para vocês o seguinte. Estou aqui me retratando. E que o seguinte. Se vocês deixarem de trabalhar para mim hoje, for trabalhar para outro empresário, e se o empresário fazer o que eu fiz, que eu fiz uma... Simplesmente eu fiz uma grande burrice. Denuncie. Não me enxergue. É, meu amigo. Essas são as coisas. Nós ainda temos instituições que estão funcionando no nosso país. Não estão funcionando muito bem, mas funcionam. Então, hoje o Bolsonaro continua dando seus maus exemplos. Hoje ele foi lá no Sírio de Nazaré, lá no Pará. Um estado onde ele foi muito mal votado. Tomou uma lavada muito grande. E como ele não foi para o meio do povo, ele pegou a embarcação para fazer ali uma barquiata, né? Com a imagem do Sírio de Nazaré. E foi... Viu ali as pessoas gritando, as pessoas fazendo algum tipo de festejo, mas não foi para ele. Foi em função da passagem da imagem da santa. E é óbvio que ele está colocando isso no horário eleitoral como se fosse uma manifestação do povo lá de Belém, né? O povo do Pará, né? Está colocando... Bom, enfim. E aí, evidentemente, isso pode eventualmente ser utilizado no horário eleitoral porque está se fazendo uso para tentar atenuar todas as grosserias que ele fez, todos os ataques que ele fez ao povo nordestino, todas as insinuações tentando puxar o saco agora, dizer que ele é muito próximo. Enfim, a gente vai ver na sequência aqui. O programa do ex-presidente Lula começou hoje no horário eleitoral ressaltando o perfil dele de estadista ao tempo que ele foi presidente da República, como a economia estava boa e fazendo sempre uma coisa difícil, né? Que é fazer o contraste entre aquilo que foi o ex-presidente Lula enquanto presidente e a desgraça, a catástrofe que foi acarretada pelo governo Bolsonaro. Bolsonaro se gasta um tempo para fazer isso porque muitas pessoas não sabem de algumas informações porque justamente houve essa omissão gigantesca dos grandes veículos de comunicação. Porque vocês imaginem só, se a população brasileira tivesse noção que a responsabilidade direta por muitas mortes no nosso país foi de Bolsonaro e mesmo assim está votando em Bolsonaro, uma pessoa que tem responsabilidade na morte de outras pessoas, aí nós estamos com um país aí que está com um problema muito sério. O país está muito adoecido. Disso nós não temos dúvida, mas o problema é que as pessoas estão muito adoecidas porque também estão sendo muito enganadas, estão sendo muito ludibriadas, estão sendo muito envenenadas. E a campanha eleitoral foi apresentando isso do PT e em dado momento eles vão anunciando aqui que tudo que o Bolsonaro está prometendo é mentira porque o orçamento para o ano de 2023 já está montado com uma supressão de direitos, uma supressão de diminuição de receitas para a saúde, para a educação, para saneamento básico, para a habitação, enfim, mostrando que é uma figura absolutamente não confiável. Aí depois tem o pronunciamento aqui do ex-presidente Lula, sempre de uma maneira leve, vestido sempre num tom neutro, para distanciar um pouco daquela imagem de muito vermelho, que mexe com o imaginário de muitas pessoas e acaba se encaixando nas mentiras, nas grosserias e no pânico que o Bolsonaro e que a equipe dele vão colocando no horário eleitoral. Então, vão mostrando aqui também todos os apoios que o Lula recebeu, enfim, o programa teve esse sentido. A grande missão da campanha de Lula agora é não perder nenhum voto das pessoas que votaram nele no primeiro turno e mais do que isso, sensibilizar as pessoas de outras candidaturas uma a uma para que elas também votem na candidatura do ex-presidente Lula. E mais do que isso, que tentem também quebrar dentro dos eleitores de Bolsonaro a crença que Bolsonaro é uma figura que eles acreditam que é, que na verdade não é. Então, isso precisa ser demonstrado também. Então, nós temos aí a batalha das campanhas eleitorais. Como Bolsonaro faz a campanha nas suas redes sem nenhum tipo de oposição, sendo a figura grossa, figura absolutamente inqualificável, né, ou desqualificada, ele no horário eleitoral ele tenta atingir um outro público. E aí, ele se apresenta falando do Nordeste, olha que coisa fofa, né, que coisa meiga, né. E aí, o programa vai exibindo aqui depoimento de muitas pessoas nordestinas com sotaque do Nordeste, sempre enfatizando algum aspecto mais lúdico, uma coisa mais alegre, sempre uma confiança desse povo numa eventual campanha de Bolsonaro, né, e sem menor pudor de colocar na campanha obras que não foram iniciadas no governo Bolsonaro, como o caso da transposição do Rio São Francisco. Ele está se apropriando dessa obra de uma forma absolutamente desavergonhada, como se apropriou também de outros valores também de uma forma desavergonhada. da bandeira nacional, a camisa amarela, enfim, todos os símbolos que a gente está vendo nesse processo. Então, gente, nós aqui vamos ter que dar uma contribuição muito grande também, fazendo cada vez mais uma campanha de convencimento das pessoas que não querem votar, que não votaram, para que as pessoas compareçam até as sessões eleitorais, e que o horário eleitoral do PT vai ter que fazer também a mesma coisa, porque nós vamos precisar muito de ter uma diferença muito grande entre a vitória do ex-presidente Lula e a derrota de Bolsonaro. Quanto maior for o volume de votos que Lula receber, mais tranquilidade, mais confiabilidade nós teremos de que essas pessoas não vão ter nenhum germe ali de criar algum tumulto com o resultado eleitoral. Então, a missão é muito dura, mas ela está aí, ela é viável, o Lula está na frente. Então, a missão agora é de conservar e de ampliar, e de combater as mentiras. Bom, eu fico por aqui mais uma vez, gente, um grande abraço e a gente se encontra no próximo Portal de José. Tá bom? Tchau!